Uma técnica de vai e vem que você fala, Luma, ó, eu penteio o cabelo pra trás, eu volto, ó, penteio ele pra trás, volto, né, aí eu faço um movimento como se fosse um polimento pro fio de cabelo, ó, grudar e eu ter tensão suficiente pra conseguir vir com o secador e, então, alisar esse cabelo. Então, quando é bem pequenininho o cabelinho, você não consegue pegá-lo tão bem. Aí você tem que fazer o quê? Você faz esse movimento bem curtinho aqui, ó, penteadinha, volta, enrosca e traz. Mas tem regiões, principalmente essas regiões aqui de temporais, né, de parietal contemporal, que quando você faz esse movimento aqui, ó, olha só como... Eu dou uma como se fosse uma escovadinha bem curtinha pra baixo, volto, grudo o cabelo, ó, e faço isso aqui, ó. E não é, não é puxando, meu povo, não, lembra que ele falou, não estica os cabelos, não puxa esse cabelo. Então, independente da curvatura, sendo um cabelo na parte frontal que te dá mais trabalho pra você conseguir escovar, você faz esse movimento e a outra grande sacada, você tem que vir com o secador, né, enquanto você tá fazendo esse movimento, no direcionamento certo. Então, vamos lá, vamos lá.